Música Enquanto a nossa noção do que pode estar certo ou errado nos paralisa em algumas ações, nós observamos que a tecnologia dispara a nossa frente. É aqui a Serra do Penitente, região de Balsas, estado do Maranhão, aonde chegaram os migrantes da soja e transformaram essas regiões em verdadeiro milagre do cerrado brasileiro. E com esse milagre nós destacamos a fazenda Carolina do Norte. Música É isso que a gente está intensificando na nossa propriedade, a legítima agricultura sustentável. Você está incrementando uma massa verde, uma doação verde, você está criando uma biota do solo mais ativa. A gente quer o resultado final, mas preservando o solo. Porque a terra, por natureza, se você devolve para ela, você entrega para ela, ela te devolve. Então, indiscutivelmente, tem que andar junto. Música Essa fazenda hoje, ela tem de área agrícola 11.365 hectares. A principal atividade hoje da fazenda é soja, de primeira safra, segunda safra, milho safrinha, e depois a integração com o ILP, a integração com gado, e também a produção de sementes nas nossas áreas irrigadas. Nós temos hoje em torno de 15% da nossa área agrícola destinada à integração, à ILP. E essa é uma prática que só tende a crescer dentro da propriedade. A agricultura sustentável para nós não é uma prática simples. Ela é um compromisso com a sustentabilidade da agricultura e um compromisso com o planeta. A gente tem que pensar nas gerações futuras que virão, para a gente conservar o solo e produzir bem e viver do solo também. Porque o nosso principal ativo é o solo, não é só a fazenda. Música Nós produzimos hoje em torno de 15 mil sacas de soja. Uma boa qualidade de semente, ela nos garante uma ótima implantação da nossa cultura principal, que é a soja. E através de uma boa implantação, a gente consegue realizar boas práticas agrícolas, que é o nosso monitoramento de pragas, a utilização dos produtos biológicos. Isso tudo fecha o contexto de sustentabilidade, que é o nosso projeto. Música Desde o campo, desde o plantio até a colheita, do manejo até a colheita, A gente tem aí todo o carinho com a semente, porque a gente sabe que é onde começa todo o processo, né? Todo o processo de implantação, e é isso que vem o sucesso da nossa lavoura, né? A gente sabe que é o começo, então é aqui que a gente tem que dar o maior zelo, o maior amor, nesse iniciozinho. Porque a gente sabe que está entregando qualidade no início, e com certeza a qualidade vai vir aí colhendo os frutos, né? Fazenda Carolina do Norte adota práticas conservacionistas, regenerativas e sustentáveis do ponto de vista socioeconômico e ambiental. Tem outros aspectos relevantes, como uma biofábrica de insumos, que reduz a aplicação desses agroquímicos, por utilizar praticamente em 80% da área, produtos biológicos produzidos da própria fábrica. É muito gratificante, né? É um trabalho que é um reconhecimento do trabalho de muitos anos. Todos nós aí estamos muito felizes de participar desse evento, né? É sinal que nós estamos no caminho certo. Foi uma honra para todos nós, né? Meu pai, que chegou há 35 anos atrás no Maranhão, uma fronteira agrícola, onde não tinha nem estrada, não tinha lugar para ficar, não tinha nada, e a gente teve muitos desafios. E a família Táxis, ela foi muito resiliente. Para nós valeu muito. Vamos conhecer, então, quem são os responsáveis por esse trabalho. Vamos chamar aqui ao palco a família Táxis. Convido, então, aqui ao palco o João Guilherme Táxis, a Maria Vitória Táxis, a Isadora Grax e a Manuela Eula Táxis. São a terceira geração da família Táxis aí à frente da fazenda. João, a palavra é sua. Parabéns para vocês. Tudo bom? Boa tarde a todo mundo. Quero agradecer, primeiramente, ao pessoal do Canal Rural, que está nos reconhecendo com esse prêmio, que acredito ser extremamente importante para o futuro do agronegócio brasileiro, para o futuro do agronegócio mundial. Quero também trazer aqui meus agradecimentos ao nosso diretor operacional, como também nosso gerente, que é o diretor, meu pai, o gerente e o Diego Chardon, que apareceram no vídeo, que hoje não puderam estar presentes aqui conosco. E também quero trazer todo o meu agradecimento a todos os nossos colaboradores do grupo, porque a gente sabe que a sustentabilidade tem que se basear junto com a social. Então, todos os pontos andam juntos. Também quero agradecer imensamente à Gisela, da FAP100, onde nos orientou no caminho para buscar essa sustentabilidade, onde hoje não é fácil. Nós não tínhamos o conhecimento, nós começamos, estamos em crescimento do aprendizado sobre agricultura sustentável. Eu acredito que daqui para frente, cada vez mais, ainda mais com essa visualização que o Canal Rural está trazendo para essas práticas. E agradecer a todos vocês por estarem aqui e por esse prêmio muito importante para todos nós. É isso, obrigada. Quero chamar aqui o Roldo Gói, que é o diretor executivo da Integrou, para entregar esses prêmios e para fazer uma foto bem bonita aqui de vocês. Parabéns mais uma vez. Roldo Gói, que é o diretor executivo da Integrou, Roldo Gói, que é o diretor executivo da Integrou, para entregar essa questão. E aí E aí E aí E aí